Que delícia! Bom, bom, bom? Muito bom! Vocês têm que fazer, vocês têm que experimentar, é muito bom! Ela vai fazer também, cara! É muito bom! Isso mesmo! A gente vai aprender um purê de mandioquinha incrível, ó! De dar água na boca! Então, se você não é inscrito antes de qualquer coisa, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like pra mim e vamos pra receita! Partiu! Fui! Pessoal, aqui ó, a gente vai precisar de mandioquinha, aí a gente vai precisar aqui ó, de leite de coco A quantidade vai depender muito de quanto de mandioquinha vocês vão querer fazer, quanto purê Mas aí eu mostro pra vocês que a gente vai no olho, no final a gente vai vendo o quanto a gente quer, o quanto precisa Aí aqui um pouquinho de manteiga, eu vou deixar ela no congelador um pouquinho ou na geladeira por um pouco mais de tempo, pra que ela fique bem durinha e bem gelada Pra que a gente possa jogar no purê bem quente, que é a mesma técnica que eu ensinei com o purê de batata e sal E é só isso o nosso purê de mandioquinha Então, bora lá! E no caso aqui ó, pessoal, eu não vou cozinhar direto na água, eu vou cozinhar a vapor pra que o nosso purê fique mais sequinho, não fique cheio de água e pra que ele não perca os nutrientes dele Isso daqui eu vou colocar dentro da panela, com um pouquinho de água no fundo, deixe que não pegue no alimento E aí eu vou colocar a nossa mandioquinha Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aí, descascando ela E aí a gente já vai pra panela e aí eu mostro pra vocês como que eu faço com isso daqui Pessoal, agora a gente vai ali pro fogão e eu vou mostrar pra vocês na panelinha como que fica Ó pessoal, aqui no fundo da panela tem água E aí a gente coloca isso daqui, liga o fogo E vai jogar a nossa mandioquinha toda aqui E vamos esperar ferver A gente vai tampar a panela e esperar ferver Vou mostrar pra vocês Não joguem fora a casca da mandioca Lavem... ó a minha amiga falando aqui no fundo Que ela ia perguntar Olha só Então, vocês lavam as cascas e jogam na air fryer Que ela vai ficar uns chips de mandioquinha Que é crocante, muito incrível Eu faço isso com a casca da batata, façam isso também, não joguem fora Pessoal, eu já tirei aqui a mandioquinha e vou amassar ela todinha E vou mostrar pra vocês Pessoal, a gente já amassou tudo aqui Agora a gente vai lá pra nossa panela E a gente vai fazer o mesmo processo do purê de batata Manteiga gelada, purê quente Como esse daqui já deu uma esfriada Eu vou dar uma aquecida nele antes E aí a gente joga a manteiga Mas vamos pra panela e aí eu mostro pra vocês Bom pessoal, liguei aqui meu fogo bem baixo Pra poder... Olha a minha assistente tá fazendo barulho aqui no fundo Pra poder aquecer aqui o purê, ó Aí a gente vai jogar a manteiga Vai mexer bem rápido pra que emulsifique e não fique gorduroso Pessoal, eu já dei uma aquecidinha aqui Minha manteiga gelada e meu purê quente A gente taca aqui E a gente vai mexer bem rápido Pra que não dê tempo de ficar gorduroso Pessoal, a gente vai jogar aqui, ó Um pouquinho de leite de coco Vamos jogando aos poucos E a gente vai mexendo Pra ver o quanto a gente precisa Agora pessoal, a gente vai jogar um pouquinho de sal aqui A gente vai mexendo e vai vendo o gosto Pra ver se a gente precisa de mais ou não Tá, por isso que minha comida fica sem sal Olha aí o nosso purê Aí aqui, ó Tá, por isso que a gente vai jogar um pouquinho de sal